Eu tô rápido assim casar, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara, surtava Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro desceu, minha pica endureceu B.J. Clayton S.C. Tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí não foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro desceu, minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí não foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro desceu, minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí fodeu Eu jogava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara, surtava Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro desceu, minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus Aí não foi o coração que amoleceu Aí não foi o coração que amoleceu Ela jogou, sarro desceu, minha pica endureceu Bateu saudade Não foi o coração que amoleceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí fodeu Thor BT A slash below Bateu shoutout Bateu saudade Não foi o coração que amoleceu Infração EP Bateu saudade Não foi o coração que amoleceu judique Julio production Julio Martin enfim bl pig warnings backnam mais suma que fude USB hoje é FDC, o alfa do mandela Dela, dela o alfa do mandela Tá carimbado o nome do ciclone na favela Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma igreja Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pros meus esquemas Tem a Larissa, a Fernanda e a Lorena Tem a Noda, a Gabi e a Milena Ah, vou te pa cachoana, vou te pa putaria Leje, Leje, Greatom SC É que essa gati da tirada do Eliva É que essa gati da tirada do Eliva Vou te pa cachoana, vou te pa putaria É que essa gati da tirada do Eliva É que essa gati da tirada do Eliva É que essa gati da tirada do Eliva É o sincroninho tcheto e o reino da pizzaria É que essa gati Eita, é uma metralha dos bares São mandrelão Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma igreja Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pros meus esquemas Tem a Larissa, a Fernanda e a Lorena Tem a Noda, a Gabi e a Milena Ah, vou te pa cachoana, vou te pa putaria É que essa gati da tirada do Eliva É que essa gati da tirada do Eliva É que essa gati da tirada do Eliva Vou te pa cachoana, vou te pa putaria É que essa gati da tirada do Eliva É que essa gati da tirada do Eliva É que essa gati da tirada do Eliva Eu te pa cachoana, vou te pa putaria É que essa gati da tirada do Eliva Eu te pa sacoanas o que tô se livre Você rant mais do X No bairro de favela a tiu, a tiu cabrotou Com essa amiga perversa no mega embrasou Se envolveu com os balote sc Igual a rapa, ela impede o sol Lejini, Lejini, Gaiton SC O rapa de SC Igual a rapa, ela impede o sol Não se assusta, não se assusta, só nem chega um bom Hoje tem bailão, eu já convoquei, a foguenta vai encostar Só colocadão, hoje nós capota o bonde das perversas E Juju na rave, é de sas, baby, e o clima esquita Meu nome é Felipe e Dog Beach, elas não aguentam No baile de favela, a tchupa tchupa brotou Com essa amiga perversa, o mega embrazou Se envolveu contra a loja de ESC e com a RAPA, ela impediçou Sem topos na loja de ESC e com a RAPA, ela impediçou Hoje tem bailão, eu já convoquei, a foguenta vai encostar Só colocadão, hoje nós capota o bonde das perversas E Juju na rave, é de sas, baby, e o clima esquita Renata, as Felipe e Dog Beach, elas não aguentam No baile de favela, a tchupa tchupa brotou Com essa amiga perversa, o mega embrazou Se envolveu contra a loja de ESC e com a RAPA, ela impediçou Sem topos na loja de ESC e com a RAPA, ela impediçou E Juju na rave, é de sas, baby, e o lago de ESC e com a RAPA, ela impediçou Sem topos na liga de ESC e com a RAPA, ela impediçou Sem topos na liga de ESC e com a RAPA, ela impediçou A CIDADE NO BRASIL